Olha, nessa sexta-feira, feriado de proclamação da República, a ETA Central Estação de Tratamento de Água será desligada... É brincadeira... A ETA Extração Central de Tratamento de Água será desligada temporariamente para uma manutenção programada... É... É... A manutenção programada, né? É... Os trabalhos serão realizados das quatro da manhã... Ah, só até seis da tarde... É... Período em que o abastecimento de água ficará suspenso para a área central e alguns bairros de Governador Valadares, né? As regiões do Vila Isa e Recanto dos Sonhos, porém, não serão afetadas pela interrupção, né? É lá... Ah, o Bebiano, mas o Vila Monier fica aí todo feliz... Após as intervenções, o abastecimento será retomado de forma gradual a partir das seis da tarde, né? Bairros mais distantes e em áreas mais altas podem levar até 48 horas para a normalização completa do serviço... Ê, mãe! A senhora está aí no Carapina, hein, mãe? Eita, nós! Ê! Vai lá para casa, então vai lá em casa, hein? Em casos emergenciais, a população poderá solicitar... Ah, o Panterinha vai colocar aí o número do telefone que chama o carro-pipa, não vai, Panterinha? Aí, olha aí, ó... 0800-321-3001, eu não entendo, viu, rapaz? O atendimento prioritário será direcionado a hospitais, UPAs, escolas, creches e instituições de longa permanência. É, mas você, qualquer um do povo, você pode pedir lá. Se você estiver na ordem e estiver tudo certinho, vai ser atendido. As intervenções planejadas para ocorrer em feriados e finais de semana, períodos de menor consumo, por causa da pausa nas atividades escolares e comerciais. Isso, então, visa reduzir, né, os impactos da suspensão do passecimento na rotina da população. É, tem sentido, eu não entendo nada, né, Gô, de água, né? Eu vou comentar o quê? Só vou dizer que é ruim demais ficar sem água, né? Um dia desse eu fiz a enquete, pior ficar sem água ou sem luz, Lamonê? Sem luz, tudo por causa da internet. Meu Deus, pernilona.